Streets of Rage 2 é considerado o melhor jogo da trilogia de Mega Drive Foi um dos primeiros jogos a utilizar 16 megabits de memória E pra mim, e pra muitos, é o melhor beating up da quarta geração de videogames Mas será que as revistas de videogame pelo mundo achavam a mesma coisa de Streets of Rage 2 quando ele foi lançado? É isso que saberemos no vídeo de hoje Mas eu preciso lembrar você, eu fiz outro vídeo sobre o que as revistas pelo mundo falavam de Streets of Rage 1 Quando ele foi lançado Eu recomendo fortemente que você vá ver esse vídeo, depois volte aqui e continue vendo esse Então, vamos começar, bora! Nesse vídeo decidi mostrar as revistas a partir do seu mês de publicação Assim ficou mais organizado E tenho que lembrar vocês, na quarta geração de videogames Os lançamentos não eram tão divulgados e tão esperados quanto hoje Por isso as matérias das revistas englobam datas tão diferentes Começando pelo final de 1992 e indo praticamente durante todo o ano de 1993 Vamos começar com as revistas de dezembro de 1992 A Ação Games do Brasil, que tinha na capa o Papa Léguas do SNES Dava destaque ao jogo Esqueceram de Mim 2 de Super Nintendo E ao Tom e Jerry The Movie de Master System Também mostrava o Streets of Rage 2, dizendo que Axel e Blaze ganham novos amigos No índice dizia Antecipamos os novos golpes do melhor game de pancadaria da SEGA A Ação Games deu página dupla ao jogo Dizendo O melhor game de pancadaria para Mega Drive está de volta em uma versão ainda mais arrasadora que a original Antes você poderia escolher entre três personagens Axel, Blaze e Adam Agora são quatro feras lutando contra o poderoso mundo do crime na cidade de Nova York Os conhecidos Axel e Blaze e seus novos amigos Max e Sammy Todos estão muito maiores que na primeira versão Ou seja, o game ficou muito mais real e gostoso de jogar O mega sucesso Street Fighter 2 para Super NES mexeu com o mundo dos videogames A perfeição técnica do game de luta da Capcom deixou a SEGA assustada A resposta demorou, mas está aí Streets of Rage 2 A versão original já era detonante Esta continuação é simplesmente demais E dava nota máxima em todos os quesitos Gráfico, som, desafio e diversão O restante da matéria mostrava como fazer os golpes de todos os lutadores do jogo Blaze, Max, Sammy Que é o nome do skate na versão japonesa E Axel Sempre com uma imagem para ilustrar o golpe A Game Pro dos Estados Unidos Que tinha o Chester Cheetah Aquele mascote do salgadinho Cheetos Vestido de Papai Noel Deu uma página a Streets of Rage 2 Começava contando o enredo do jogo Que Blaze e Axel retornavam E que haviam dois novos personagens Max e Skate Dizia que Skate era irmão mais novo de Adam E não deu nenhuma nota ao game Mas tem uma explicação Pois a Game Pro de fevereiro Que mostrarei nesse vídeo ainda para vocês Fez um review mais detalhado Ainda em dezembro A Man Machine SEGA do Reino Unido Que tinha o jogo Echo the Dolphin na capa Deu quatro páginas ao beating up da SEGA Começando pelo enredo Seguindo pelos novos lutadores Após dava destaque ao scroll do jogo Dizendo que não se limitava ao scroll horizontal Tendo fases de scroll vertical também Não esquecia de mencionar para tomar cuidado Pois é possível bater nos companheiros Destacava o modo versus Em que Streets of Rage 2 Se tornava um jogo de luta X1 E claro Não esquecendo de mencionar A diversão máxima desse estilo de jogo Que é jogar em multiplayer A primeira análise Dizia ser o melhor briga de rua De um console doméstico Sendo melhor em tudo Que seu antecessor Inclusive na trilha sonora E comparava com Street Fighter 2 Do Super Nintendo Mesmo sendo jogos diferentes A única reclamação por parte da revista É que o jogo era fácil demais E terminava com o compre agora A segunda análise Fala que só ver as imagens estáticas Você acha que é um polimento Apenas do game original Mas que o jogo está longe disso Sendo melhor em tudo Que seu antecessor A análise diz Das diferentes características De cada personagem E que isso é ótimo Pois deixa o jogo mais longo Depois tem um review Dos chefes do game Dizendo o que se pode esperar deles Em seguida Uma ficha técnica completa Dos quatro lutadores selecionáveis E termina com as notas 91 para a apresentação 94 para os gráficos 97 para o som 97 também para a jogabilidade E 95 para o desafio E uma nota geral de 90 Agora vamos para janeiro de 1993 A revista Game Fan dos Estados Unidos Com essa arte bem esquisita Do Battletoads Deu uma página A Streets of Rage Mas teve também Aquela página de nota De quatro especialistas Nesse quadro Três pessoas deram 97 E uma 95 O artigo da revista Começa dizendo que Streets of Rage Ganhou os maiores prêmios Da SEGA E que é um jogo Que dificilmente Será igualado Pois utilizou os 16 megabits De forma inigualável Aumentando o tamanho do jogo Com melhorias na jogabilidade E também na trilha sonora Do mestre Yuzu Koshiro Que sabe Segundo a revista Usar a melhor música Em cada fase Da melhor maneira E complementa Dizendo que tem mais movimentação Personagens Animações Gráficos E afirma que Mesmo com tudo isso Continua muito divertido De se jogar A Joypad da França Que tinha o Chacan na capa Tinha uma propaganda do jogo Dizendo que o lançamento Seria no dia 3 de dezembro De 1992 E dava página tripla ao jogo Começando com o enredo do game Depois dizia que o jogo Estava com uma jogabilidade Mais fluida Mais quadros de animação E enfatizava Os 16 megabits do cartucho Tinha várias cenas do game E já dava nota logo de cara Na primeira página 93 Na página 2 Já começava com os prós e contras Os prós para a animação A variedade de cenários A sequência de golpes Nos contras A dificuldade se baixa Na parte de baixo da página Há uma comparação Entre o primeiro game E o segundo A revista diz Que a comparação é absurda Pois o segundo Ganha em todos os quesitos Fora que tem o dobro de memória Na última página Mais imagens do jogo Em multiplayer E duas reviews Dizendo que é o melhor jogo De Mega Drive Até então E outra dizendo Que dentre os lançamentos De Mega Drive Da época Street of Rage 2 É um jogo singular E novamente diz Que Street of Rage 2 Está para o Mega Drive Assim como Street Fighter 2 Está para o Super Nintendo A nota final da revista É 93 Em fevereiro Foi o mês Que mais tiveram reportagens De Street of Rage 2 Nas revistas mundiais A Bip Mega Drive Do Japão Que destacava O Mega Drive Academy Awards Uma espécie de Oscar De jogos da SEGA Dava uma nota De quatro especialistas Com média De 8,5 Com duas notas Nove E duas notas Oito A Computer e Videogames Do Reino Unido Destacava Dois jogos Da SEGA Na capa Super Shinobi E o próprio Streets of Rage 2 Detalhe para o Mario Kart No rodapé Olha só o estilo de jogo Que a revista classificava Streets of Rage Como Shooting Up Curioso né A revista tem um estilo De diagramação Bem parecido Com a Super Game Power Do Brasil Tinha três reviews O primeiro chegava a dizer Que o jogo É o melhor game De briga de rua De scroll lateral De qualquer sistema Incluindo Neo Geo A reportagem Começava dizendo Que não é uma simples Sequência do primeiro É um jogo Bem superior Em todos os quesitos Depois Destacava A movimentação Dos lutadores Dizendo ter Mais de 20 movimentos Para cada personagem E novamente Comparavam Com Street Fighter 2 Em seguida Informa que o jogo Não é somente De scroll lateral Também há Um scroll Em diagonal E fala da variedade De cenários Como salões de sinuca Arenas E armazéns Além de uma grande Quantidade de armas Para se usar Pelo cenário Ao lado A interação E o detalhamento Das fases É destacado Pode-se interagir Com quase tudo Segundo a revista E há Muito mais inimigos Diferentes A segunda review Da revista Diz que as sequências De jogos Estão ótimas Se referindo A Super Shinobi E Streets of Rage 2 Mas que Streets of Rage Se saiu bem melhor E novamente compara Streets of Rage 2 A Street Fighter 2 Só que agora Em relação a memória Já que os dois games Usam 16 megabit Cita a dificuldade Que só existe De fato No hard E fala um pouco Do modo versus A última análise Fala que todos Esperam o lançamento De Street Fighter 2 Para Mega Drive Mas que Streets of Rage Já é o grande campeão Da SEGA Pela grande quantidade De detalhes do jogo E ainda diz Que o game é ótimo Do início ao fim Por fim Explica os comandos Do game E explica o modo versus As notas da revista Para o jogo Foram Gráficos 85 Som 88 Gameplay 90 Valor 91 E da nota Geral De 95 A Rob Consolas Da Espanha Já coloca Streets of Rage 2 Na capa E dava 5 páginas Ao jogo Começava contando O enredo Passando por uma ficha Detalhada Dos lutadores Depois Uma explicação De quem são Os novos personagens Do game Max E skate Uma ficha Dos inimigos Destaca O modo versus Tudo isso Ao lado De muitas imagens Terminando Com a avaliação 93 Para os gráficos 91 Para o som 94 Para a jogabilidade Pontos positivos Para o tamanho Dos personagens E também Para a música De Yuzu Koshiro E o ponto negativo Segundo a revista As fases Que parecem Muito com o primeiro game Nota Geral 93 A megafan Da Alemanha Que curiosamente Era uma revista Que só tinha A capa colorida O restante dela Era todo preto E branco Dava uma página A Street of Rage 2 Começava Pelo enredo Do jogo Citava Que Yuzu Koshiro Retornava A trilha sonora E rasgava A elogios A jogabilidade E também Aos gráficos Exatamente As melhores Notas Da revista 86 Para os gráficos 79 Para o som 87 Para a jogabilidade Com nota final De 87 Segundo a revista A Player One Da França Que na capa Tinha uma alusão A Mario Paint Deu 4 páginas Ao jogo Começava falando Do barulho Que o primeiro Streets of Rage Fez Um ano atrás Em seguida Falava dos Novos personagens E tudo Que retornava Ao game Depois colocava Um subtítulo Você ainda Quer mais? E dizia as novidades Do game Incluindo o modo Versus Abaixo uma frase Num retângulo Vermelho Um ar De déjà vu Algo como se já Tivesse visto Aquelas cenas antes Comparando os movimentos Dos personagens Aos de Street Fighter 2 Claro Com muitas imagens Do jogo Isso logo vira assunto Da revista Com o subtítulo Plágio Inspiração Ou simples coincidência Em seguida Claro Não deixa de citar A memória Do game Algo curioso É que a revista Coloca um retângulo Com o título Oh Está quente Colocando cenas do jogo E dando um ar Erótico Digamos assim Com legendas Tipo Você me deixa Um pouco doce São bem firmes Ao tocar Uma saia Bem curta Ah garoto Vem aqui Que eu te pego E coloca Coloca Mano Que bizarro As notas da revista Ficam em 94 Para o gráfico 87 Para a animação 97 Para o som 80 Para a jogabilidade 50 Para a dificuldade 78 Para a duração Do jogo E 80 Para a diversão E uma nota geral De 90 A Super Game Do Brasil Que tinha 5 jogos Na capa É com o The Dolphin Batman Alien 3 Mystical Quest 3 E Street Fighter 2 Dava página dupla A Streets of Rage 2 E dizia Andar pelas ruas De uma grande metrópole A noite Pode ser uma jornada Muito arriscada Principalmente Quando você decide Percorrer o submundo Do crime Para enfrentar Mr. X Perigoso Traficante E líder De uma gangue Barra pesada A continuação De Streets of Rage Barry Knuckle No Japão Traz muitas inovações Mas também O mesmo estilo Do primeiro Desta vez Você poderá escolher Os já conhecidos Axel e Blaze Assim como Os novos companheiros Sammy e Max Axel é boxeador nato Com um punch de primeira Blaze por sua vez Mantém um equilíbrio Entre socos e chutes Sammy é um rapper Muito ágil E usa de suas habilidades De dança Para aplicar golpes Incríveis e rápidos No inimigo Pode saltar Dançar break Aplicar o chute Helicóptero E muitos outros Além disso Possui patins Motorizados Que permitem É claro Mais velocidade Max É um lutador Profissional Peso pesado Seu golpe Mais fulminante É o martelo Com duas mãos No decorrer da ação Você poderá Colher armas Que o ajudarão A enfrentar os inimigos Como facas Canos Ou arremessar As motocicletas Contra os manos O cartucho Ainda não está 100% completo Portanto Vamos falar Sobre as três primeiras fases A revista Deu nota 83 pro desafio 81 pros gráficos 98 pro som E 98 Também pra diversão E terminava Com uma ficha De cada personagem A videogames Da Alemanha Que tinha na capa Super Shinobi E Mario Kart Curiosamente Diz que o jogo É bom Mas que é muito Parecido com o antecessor E deu notas Baixas 77 pro gráfico 83 pra música 67 pros efeitos De som E dando uma nota Geral de 78 Pra mim Estranho Em março Em março Em março de 1993 Duas revistas Deram destaque A Streets of Rage 2 A Game Master Do Reino Unido Deu página tripla Na parte de cima Da matéria Falava de cada um Dos quatro lutadores Selecionáveis No canto esquerdo Explicava o modo Versus E ao lado Ensinava as mecânicas Do game E encerrava Com um mini detonado A revista Não tinha notas E a memória Estava errada Escrito 8 megabit Na verdade Era um 16 A Game Pro Dos Estados Unidos Fez um review Bem completo Em duas páginas Contando primeiro O enredo Depois comparando Com o game anterior E em seguida Comentava a jogabilidade E os cenários Deram ênfase Ao tamanho Dos sprites Dos personagens Que segundo a revista Só perdia Pro Final Fight De arcade Exaltava a trilha sonora De Yuzu Koshiro E encerrava Falando do Duel Mod A conclusão Era que Segundo a revista Streets of Rage 2 Se garantia Em qualquer Side scrolling Lateral Citando Os Final Fights Entre aspas E Double Dragons Os 16 megabits Foram muito usados Num jogo incrível Notas máximas Em gráfico Som E diversão Controle 4,5 de 5 E desafio Colocar um ajustável Por poder mudar A dificuldade Em abril A revista brasileira Super Game Deu apenas Uma página E pareceu Bem estranha A matéria Pois Só mostrou Os golpes De Axel Parece que faltou O restante Da matéria A revista Dizia Streets of Rage 2 Barry Knuckle 2 Para os japoneses Desde já É um dos melhores Jogos de Kick and Punch Para Mega Drive O jogo Proporciona Imensa variedade De golpes Mas todos De fácil Execução Sem que você Precise Treinar Horas a fio Como acontece Com Street Fighter 2 Mesmo assim Nossos pilotos Desenvolveram Algumas técnicas De luta especiais Cuja aplicação É simples E de grande ajuda A matéria Não tinha Nem avaliação Nem notas Em maio As revistas Que noticiaram Streets of Rage 2 Foram A Game Mania Do Reino Unido Que deu Uma minúscula Nota Dizendo que Streets of Rage 2 Era o melhor Beating Up De Mega Drive E que nessa Sequência Era possível Escolher entre Quatro lutadores E era um excelente Jogo para jogar Com um amigo Dava nota 92 A Playtime Da Alemanha Que tinha o Homem-Aranha Na capa Também deu Apenas uma página Ao game Logo de cara Destacava Os 16 megabits De memória E também Os gráficos Colocando Como compra Certa De Mega Drive Em 1993 Apesar Dos elogios Da matéria As notas Não foram De um jogo Imperdível Sendo 71 Para o som 89 Para os gráficos 84 Para o desafio E uma média De 82 Em setembro A SEGA Magazine Da Alemanha No seu review Enaltecia O som De Streets Of Rage 2 E também Os gráficos Fluidos Recomendava Jogar com o Axel Pelo equilíbrio E terminava Dizendo Que era o melhor Jogo de Mega Drive Atualmente Suas notas Foram 81 Para os gráficos 90 Para o som E uma nota Geral De 83 Finalmente Em novembro De 1993 Duas revistas Falavam De Streets Of Rage 2 A Meme Machines Do Reino Unido Publicou Um guia Essencial Da SEGA Com mais De 350 Games De todos Os seus sistemas A revista Tinha algo Singular Numa mesma Página Colocava Streets Of Rage 1 e 2 E segundo A revista Streets Of Rage 2 Ganhava Por 2 Pontos Tendo média De 92 Contra 90 Do jogo Original A SEGA Forces Da Suécia Que tinha O Indiana Jones Na capa Deu página Dupla E logo De cara Dava Nota 85 Eu não sei Se é alguma Expressão Sueca Mas Morsa Traduzido Significa Mamãe Inicialmente A revista Diz que a Dificuldade Inicial É baixa Mas que é Possível Alterar Para ter Mais Desafio A revista Destaca Que para se Obter Sucesso Não se Pode Ficar Parado Se Movimentar É Essencial Os gráficos São Impressionantes A avaliação Não tem Notas Mas os Gráficos São o que Mais gostaram A jogabilidade Tem seu Ponto alto Nas diferenças Dos lutadores O exemplo Que citam São os Modos Diferentes De jogar Com Blaze E Skate O som É ótimo A dificuldade Pode variar De acordo Com o nível Que se deseja E finalmente Segundo a revista O pior do game São os inimigos Serem muito repetitivos Tá aí o que as revistas Diziam de Streets Of Rage 2 No seu lançamento Mas quero saber De você Quais as suas Lembranças Com Streets Of Rage 2 Acha mesmo Que ele é o melhor Da franquia Tô muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue lá No Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui Que lá eu posto Bastidores do canal E itens Que eu ainda Não mostrei Aqui Além da gente Poder bater Um papo melhor Então Me segue lá Arroba Vitori Sui Instagram E Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais